Música 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 Não vai nem me dar Música 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 Hoje em dia para a galera que dê o fuchista e mista que vem agora olha que é treco stuck aqui doi to chita aí vira que eu vou te vim pras E aí E aí E aí E aí E aí Eu sou um entorado contra ele que se abençoe. Mas não tem, é? Ah, o que vai fazer? Tá, o que foi? Esse é o que eu estou falando. Ai, sim? Ai, sim.